Neste vídeo incrível, este búfalo foi capturado por leões. Agora vamos entender como tudo aconteceu. Búfalos africanos são animais robustos que percorrem toda a savana africana. O búfalo pode estar ativo durante todo o dia e noite. Eles são sociais e vivem em rebanhos que consistem em fêmeas aparentadas e seus descendentes, em uma hierarquia de dominância quase linear. Esses animais são predados principalmente por leões, seus maiores inimigos. Esse búfalo foi atacado por leões, mas outros búfalos chegam no local do abate. Búfalos africanos são animais solidários. Sendo assim, toda vez que um búfalo é atacado, seu rebanho volta para ajudar. Um búfalo aparece e bate para cima dos leões contúrbios, salvando seu amigo. A operação de resgate é um exemplo de como a força e a colaboração podem mudar o destino de um animal, mesmo nas situações mais desesperadoras. Os leões não esperavam por isso e ficam com fome. Comenta aí, você achou que era o fim do búfalo?